Olha esse texto de Jeremias 12, 5 Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagás junto ao Jordão? Você já se observou em crise? Você já parou para perceber como você fica quando está desequilibrado? Como pequenas coisas mexem com a gente? Na realidade a gente não está triste por conta das pequenas coisas Mas quando estamos desequilibrados, pequenas coisas nos irritam Sei lá, um ruído um pouco mais alto, um objeto que cai no chão É o estopim para a gente explodir e brigar e discutir Constantemente nós nos enroscamos e nos rebaixamos Esse texto que Deus fala com Jeremias Ele é uma exortação muito profunda Porque ele fala o seguinte, olha, se você está reclamando Se você corre com os homens e você se cansa Se você corre, aqueles que correm a pé com você estão te deixando cansado Como é que você vai para um novo nível de correr com cavalos? Se você tropeça em lugar que não tem pedregulho Se você cai em lugar plano, tranquilo Como que eu posso te levar para os matagais do Jordão Que são lugares pedregosos Eu já estive lá no Jordão O solo do Rio Jordão é feito de resíduos vulcânicos Não é areia, é pedra Machuca o pé Pisar no Jordão, no Rio Jordão machuca o pé São pedras pontiagudas Você tem que pisar com muito cuidado Como é que, Jeremias, se você é em lugar seguro Você tropeça Como é que eu vou colocar você em um novo nível? Deus está dizendo para Jeremias Olha, se observe na tempestade Se observe como você reage Porque em uma tempestade não se vê nada à frente Se observe como você reage E se observe como você gasta energia Com coisas que não tem proveito Como você se rebaixa ao nível De se enroscar com coisas Que não tem a mínima relevância E é verdade, queridos Quantas vezes nós gastamos uma energia enorme Com coisas que não tem proveito algum Gastamos Chegamos em casa exaustos E não fizemos nada de produtivo Nada que agregasse Brigamos e discutimos Por coisas que não tem importância nenhuma É aquele velho ditado A tempestade no copo d'água Gritamos, brigamos Gastamos toda a nossa energia Você sabe que um leão Um animal predador Ele não adianta só caçar Ele tem que entender Se aquela caça vale a pena Porque cada caça Cada vez que um leão Um guepardo Ele sai disparado Atrás de um antílope Ele gasta energia E se aquela caça Não for bem sucedida Se depois de gastar aquela energia De correr Saltar Ele não conseguir Pegar a presa Ele corre o risco De morrer Porque aquela energia Gasta Não foi compensada Então ele sempre avalia Antes de sair disparado Atrás de uma caça A possibilidade Ou quais são as chances De ele alcançar a presa Porque se a presa Não for possível Ele nem corre Quantas coisas Nós estamos correndo E não alcançamos nada E aí passa o final do mês Você fala Meu Deus Eu estou exausto Emocionalmente Eu estou exausto Fisicamente E aí você fala Mas eu não fiz nada Que fosse relevante Eu não entrei Numa grande batalha Mas estou exausto E aí Deus fala Para Jeremias De novo Se você Correndo com os homens Se cansa Como Vou colocar você Para correr entre os cavalos Eu não sei Se isso já aconteceu Com você De colocar uma lente De aumento Em problemas banais Supervalorizar Os opositores Jogamos os elogios Do lixo E as críticas Nós guardamos Eu não sei Se você já passou Por aquele momento De que A sua confiança E a sua fé Parece falhar Pelo que acontece No teu momento presente Agora grave isso Na sua mente Se você não suportar A fase atual Você não está pronto Para o próximo nível Se você não suportar A fase atual Você não está pronto Se o salário Que você ganha Te faz ficar Totalmente depressivo E você não consegue Suportar E se equilibrar Com o rendimento Que você tem Você não está pronto Para ganhar mais dinheiro Se você não suporta E se o teu casamento Você e a tua esposa Não se dão bem Não vá ser tolo De achar Vamos fazer um filho Para ver se o casamento Melhora Não Se você não consegue Se você não consegue Competir Com quem está A pé com você Se você se cansa Com os homens Que correm a pé Você não está pronto Para competir E correr com cavalos E é nessa hora Que a gente se estressa No nível que está Que nós temos Uma realidade De que a gente Não está pronto Para mais nada Para mais nada Isso já aconteceu Com você Comigo acontece Algumas vezes Todo ser humano Se rebaixa Muitas vezes Se rebaixa A se cansar Com coisas Que estão no seu nível Eu repito O que Deus falou Para Jeremias Se você se cansa Com os que correm a pé Como vou colocar você Para correr entre cavalos Se você tropeça Num terreno seguro Como vou colocar você Para andar nos matagais Do Jordão Como? Agora por que Jeremias ouviu isso De Deus? Jeremias ouviu isso Porque ele estava revoltado Em Jeremias capítulo 11 Versículo 19 A Bíblia diz Jeremias fala para Deus Eu era como Um cordeiro manso Levado ao matador Não tinha percebido Que tramavam contra mim Dizendo Destruamos a árvore E a sua ceifa Ceifa Vamos cortá-lo Da terra Dos viventes Para que o seu nome Não seja mais lembrado Os moradores de Anatote Estavam forjando Um plano Para matar Jeremias E Jeremias ficou sabendo disso Ele ficou sabendo Que os moradores de Anatote E Anatote Era o lugar onde Deus Tinha enviado Jeremias Para pregar Ajudar E ele ficou sabendo De um plano Arquitetado Para matá-lo E agora Ele está desiludido Sentindo traído Revoltado E está cobrando de Deus Justiça Vingança Ele abandonou O projeto De Deus Ele abandonou O plano Para se enroscar Com aqueles Que correm a pé Com ele Ele enroscou Uma carreira E uma vida E uma vida projetada Para correr Com cavalos Para se enroscar Numa fase Com pessoas Que correm a pé Porque agora As conspirações Que chegaram diante dele As ameaças Agora O fizeram se rebaixar E agora Ele estava se cansando Com aqueles Que correm A pé E temporariamente Porque ele começou A se cansar Com quem corre a pé Ele interrompeu O projeto De correr com cavalos A progressão Da vida dele O sustento E principalmente Ele se esqueceu Do que Deus Tinha dito para ele No começo Do ministério O que Deus tinha dito Para ele Jeremias capítulo 1 19 Jeremias foi alertado Quando Deus o chamou Eles Lutarão Contra você Deus não disse Que não teriam lutas Planos de forjar Morte Ameaça Não Olha Eles vão lutar Contra você Eles vão tentar Te matar Vírgula Mas não O vencerão Pois eu Estou Com você Pois eu Estou Com você E eu O protegerei Quem assina Diz Abraão Moisés Não Diz o Senhor Se você se cansa Com os que correm A pé É muito provável Que você esqueça Até mesmo As promessas De Deus 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 já tinha Dito Jeremias Vão tentar Te matar Vão lutar Contra você Mas eu Protegerei E aí Deus manda A resposta Para ele Diante das Agonias dele Quer ver Quer ver um pouquinho Mais de como Jeremias E que se rebaixa Ó Senhor Ó Senhor dos exércitos Justo juiz Que provas o coração E a mente Espero ver a tua vingança Entre eles Pois a ti Expus A minha causa Olha o versículo 1 e 2 Do capítulo 12 Tu és justo Senhor E quando apresento A minha causa Diante de ti Contudo eu gostaria Olha Ele está parando o propósito Eu gostaria De discutir Contigo Sobre a tua justiça Eu quero bater Um papo Senhor Sobre a tua justiça Porque o caminho Dos ímpios Prospera Porque Os traidores Vivem sem problemas Tu Os plantaste E eles Criaram raízes Crescem E dão fruto E tu está sempre Perto dos lábios Mas longe Dos seus Corações Veja comigo Queridos Deus Deus o colocou Ali para ser Voz profética Para ser Libertador Mas agora Ele se rebaixou Para se cansar Com os que correm a pé E agora Ele abandonou A pregação Ele abandonou Os propósitos Ele abandonou O ministério Para dizer Senhor Eu quero discutir Algo contigo Quando é que o Senhor Vai fazer justiça Em meu nome Quando é Que o Senhor Vai punir Aqueles que me fizeram mal Ele não era Para ter essa conversa Com Deus Não era para ele Estar gastando tempo Tocando nesses assuntos Mas ele está abandonando O que Deus projetou Para discutir E para se rebaixar Se você se cansar Com os que correm a pé Você está dizendo Para Deus Eu não estou pronto Para o próximo nível Eu não estou pronto Para correr entre cavalos Se você tropeçar Em terreno seguro O que é um terreno seguro? É um terreno que Ele já disse Que te protegeria Ele já disse Que cuidaria da tua casa E de repente Você está tropeçando Onde nem tem pedra Você está caindo Onde nem tem buraco Como é? Que eu vou te colocar Nos patagais do Jordão Sem terreno seguro Você está caindo Como é? Que eu vou te fazer Para correr entre cavalos Se com aqueles Que correm a pé Você está cansado Ei Jeremias A resposta de Deus É clara Enquanto Jeremias Está buscando resposta Porque está cansado Com os que correm a pé Procurando resposta E vingança Para aqueles que Querem matá-lo Destruí-lo Enquanto ele está Gastando energia Olha Alguns estão gastando energia Com crises banais Com conversas tolas Outros estão se enroscando Em assuntos desnecessários Gastando energia E colocando uma lente de aumento Com coisas que não são relevantes Meu Deus do céu Pessoas endeusando Términos de relacionamentos Pessoas endeusando Finais de empresa Pessoas endeusando Brigas banais Por desnecessárias E o preço disso É fazer orações rebaixadas É fazer louvores rebaixados Pare de se rebaixar Pare de cansar Com quem corre a pé Porque quanto mais Você se cansa Com quem corre a pé Mais você está adiando A fase de correr Com os cavalos Uma nova velocidade Um novo ritmo E a resposta de Deus Para Jeremias Põe de novo Jeremias 12, 5 Se você correu com os homens E eles o cansaram Como poderá competir Com os cavalos Se você tropeça Em terreno seguro O que fará Nos matagás Junto ao Jordão Deus estava dizendo Jeremias Seja forte Não gaste Não gaste sua energia Com pequenas coisas Jeremias Jeremias A madureza Meu irmão Minha irmã Pare de gastar Sua energia Com coisas banais Pare de ficar Estasiado De cansado Com coisas banais Pare de exaurir A sua força Com coisas sem relevância Deus está dizendo Para Jeremias Não se aflija Com os que correm a pé Não se aflija Eu te fiz Para correr Entre cavalos Eu te fiz Para ter uma nova velocidade Eu te fiz Para ter uma nova luz Eu te fiz Para estar no novo nível Mas como eu vou te promover Se o nível atual Está te matando Ei Jeremias Você vai atravessar Florestas piores Do que essa Você vai atravessar Os matagás do Jordão Eu vou colocar você Em terrenos Terríveis Que tem fogo Mas como é Meu filho Que eu vou te usar Para o novo nível Sem solo seguro Você está se rebaixando E caindo A gente não se sente Como Jeremias Algumas vezes Paramos tudo Para tocar em assuntos Com Deus Desnecessários Quando é Senhor Quando é Quando é Que o Senhor Vai fazer isso Simplesmente Porque estamos cansados Com aqueles Que correm a pé Cansados Deus está dizendo Eu já te prometi Que estaria com você Sabe qual é o problema De Jeremias O nosso problema Nós nos lembramos Do que temos que esquecer E nos esquecemos Do que temos que lembrar Eu vou repetir O nosso problema E o problema Porque nós não subimos níveis Porque Deus não nos promove Para correr entre cavalos E andar nos matagás do Jordão É porque nós nos esquecemos Do que temos que lembrar E nos lembramos Do que temos que esquecer Ele esqueceu De Jeremias De Jeremias 1.4 1.14 Quando Deus disse Que iria cuidar dele E ele lembrou Ele lembrou Do plano De morte Forjado Em Anatote Para matá-lo Para destruí-lo Como é que está O seu coração hoje? Como é que está O teu coração agora? Você está pronto Para correr entre cavalos? Como é que você Vai correr entre cavalos Se você se cansa Com aqueles que correm A pé com você? Como é que você Vai andar nos matagás Do Jordão Se você Tropeça Em solo seguro? Jeremias É exatamente Como um de nós Eu acho lindo Porque os homens E mulheres da Bíblia Eles são como nós Eles perdem Eles ganham Eles choram Eles sofrem Eles têm crise Os homens da Bíblia Sofrem das mesmas paixões Que eu e você Eles não são diferentes Agora Se você não submeter A fase do sofrimento Você nunca vai aprender A viver de verdade Você tem que suportar Sem se rebaixar Você precisa correr Mais Que os homens Você precisa Não cair Num solo seguro Para que Deus coloque você Para correr entre cavalos Você não pode Ser o que A média Dos teus vizinhos É Você não pode ser O que os teus amigos São Você não pode Se basear Por aqueles Que correm a pé Com você E aquele ditado Aquele discurso De covarde E derrotado Porque todo mundo É assim É igual aquela pessoa Que quando erra E alguém vai Exortá-la Ela fala assim Ela responde Para o pastor Para o líder Para o pai Para o mãe Mas todo mundo faz Já viu pessoas assim? Por que você fez isso? Porque todo mundo faz Mas por que você não foi bem Nessa prova? Ah mãe Ninguém foi bem Nessa prova Mas não é hora De namorar Não é hora Não, mas todo mundo Na minha idade Namora É hora de estudar Se dedicar Ah, mas todos Meus amigos E minhas amigas É Se você se cansa Com quem corre a pé Você nunca correrá Entre cavalos E não adianta Culpar o futuro Culpar a economia Porque eu creio Que é Deus Que traz o crescimento É Deus Que dá o crescimento Um planta Outro rega Mas quem dá o crescimento É o Senhor E se você Se cansa Com aqueles Que andam a pé Que correm a pé Você não está pronto Para correr entre cavalos Não seja tolo Observe suas reclamações De hoje Se as reclamações De hoje Se a fase de hoje Está te matando Por que você quer crescer? Ou você acha que o crescimento Vai trazer facilidades? Jeremias Deus está dizendo Você tem que se esticar Jeremias As suas medidas As suas resistências Para de se rebaixar Para de se ofender Para de ser um mimizento Para de se cansar Com os que correm a pé Para de fazer reuniões tolas Para de ter assuntos banais Para de colocar Uma lente de aumento Em coisas sem relevância Para Vai estudar Vai ler Vai aprender Vai olhar para gente Que é melhor que você Vai olhar para gente Que corre com o cavalo E não para gente Que cansa com o que corre a pé Vai dominar Os matagais do Jordão E para de tropeçar Em terreno seguro Para de se enroscar Com assuntos banais Para de se fazer biquinho Fazer carinha feia Para de dar ouvido Para gente Que está tropeçando Em lugar seguro Para de gastar energia Tomar café Para quem se cansa Com quem corre a pé Porque eu não te fiz Para esse nível Jeremias Se estão tentando te matar Se estão tentando te prejudicar Se estão te ameaçando Eu já te disse No começo do teu chamado Quando você me aceitou Como salvador Quando você disse Que ia entrar nas águas Do batismo E que eu seria o teu Deus Eu já te prometi Jeremias Que eu estaria com você E que tentaria te matar Te destruir Mas isso não era para chocar Não era para você Fazer nisso orações Não era para você Fazer nisso reuniões Não era para você Parar a tua visa E colocar no stop E começar a falar comigo De coisas Que eu já tinha te dito Que viriam Eu apenas peço a você Pare de se cansar Com aqueles que correm a pé Pare de tropeçar Em terreno seguro Porque eu quero colocar você Para correr entre cavalos Eu quero colocar você Para andar nos batagais do Jordão Para viver milagres Ainda hoje A voz de Deus Continua ecoando Pare de se cansar Com aqueles que correm a pé Pare É como se ele dissesse Meu filho Pare de colocar Uma lente de aumento Nas suas perseguições Pare de maximizar As suas lutas Não existe provação Que você não possa suportar Eu amo Isaías capítulo 41 Versículo 10 É um dos versículos Que tinha que estar Na geladeira Da nossa casa Quando a gente A gente coloca Receita médica A gente coloca Boleto De pagamento Tudo que a gente O problema na minha casa É assim Tudo que a gente Não pode esquecer A gente põe na geladeira Digita esse versículo E põe na geladeira Porque você não pode Esquecer disso Se você lembrar disso Você nunca vai se cansar Com aqueles que correm a pé Você nunca vai tropeçar Em solo seguro Jeremias Isaías 41 1.10 diz Por isso não tema Pois eu estou com você Não tenha medo Pois eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei O ajudarei Eu o segurarei Com a minha mão direita E vitoriosa Aleluia Todos os que te odeiam Todos os que te odeiam Certamente Serão humilhados E constrangidos Aqueles que se opõem a você Serão como nada E perecerão Será que você precisa Tocar em algum assunto Com Deus ainda Depois disso Será que precisa Alguma outra resposta Não basta Para você esse versículo Não tema Eu estou com você Não tenha medo Sou teu Deus Te fortalecerei Te ajudarei Te segurarei Com a minha destra Vitoriosa Ah e os meus inimigos Todos os que te odeiam Certamente serão Humilhados E constrangidos E aqueles que se opõem a você Serão como nada Por que você está se cansando Diante do que está acontecendo? Você está se lembrando Do que deve esquecer? E se esquecendo Do que deve lembrar? Não se canse Com quem corre a pé Em 1 João 5,4 Diz O que é nascido de Deus O que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória Que vence O mundo Qual é a vitória Que vence o mundo? Dois pontos A nossa fé Talvez a sua dificuldade Qual é hoje? Pastor Eu estou cansado Porque um familiar meu Está drogado Eu tenho um familiar Que está nas drogas E está me cansando É isso? Talvez é um casamento desfeito É uma filha solteira Que engravidou E não tem estrutura financeira E você já estava apertado Apertada E agora Sei lá É o emprego Que perdeu nessa fase É o endividamento Como agir nessa hora? Como agir nessa hora? Não se rebaix Não se rebaix Não se canse Com os que correm a pé Não se rebaix É o que Hebreus fala Em capítulo 10, 35 Por isso Não abram mão Da confiança Não abra mão Não se rebaix Não abram mão Da confiança Que vocês têm Porque ela será ricamente recompensada Deixa o texto Eu vou ler de novo Para que você entenda O que eu vou fazer Quando o parente estiver drogado O que eu vou fazer Quando o casamento acabar O que eu vou fazer Quando eu começar a me cansar Diante daqueles que correm a pé Quando o dia a dia estiver me cansando Quando há maldades Ameaças Quando minhas emoções Olha Por isso Não abram mão Da confiança Perca dinheiro Perca familiares Perca saúde Perca tudo Mas não abra mão Da confiança Que vocês têm Porque ela Será recompensada É a confiança O mesmo livro de Hebreus Do capítulo 10 Versículo 38 e 39 O autor continua dizendo Mas o meu justo Viverá pela fé E se retroceder Se se cansar Com os que correm a pé Se esse problema atual Ao te matar Não me agradarei Dele Nós porém Não somos Dos que retrocedem Aleluia A lírio Não é Da que retrocede Você não é Dos que retrocedem E são destruídos Mas os que creem E são salvos Deus vai fazer O que precisamos De uma forma Que nós nem imaginamos Queridos Deus vai fazer O que você precisa Mas Ele não Espera que você Se canse No nível Que você está Se você se cansar No nível atual Você não está pronto Para correr entre cavalos Se você tropeçar Em solo seguro Pastor Mas espera aí Entenda que não é Porque você perde O controle Que Deus perde Que não é Porque você não tem Resposta Que Deus não tenha Que não é Porque você não tem Domínio Oh eu sei que talvez Você tenha ouvido Palavras muito parecidas Com essa nesses dias Mas Deus tem falado Constantemente no meu coração Para que você Levante sua fé Para que você Não se prostre Deus está te estimulando A dizer Olha Se você está Cansando No nível que está Esqueça o futuro Esqueça a projeção Porque promover você Vai matar você Se você se cansa Correndo com os homens Que estão a pé Como você vai correr Entre cavalos E não é você Em cima de um cavalo É você a pé Correndo numa velocidade Que os cavalos têm É como se as suas pernas Tivessem uma nova potência Não é Deus colocando você Para correr com cavalos Você em cima de um cavalo Não É você correndo a pé Mas competindo Não com homens Que tem a mesma estrutura Que você Com pessoas que tem O mesmo fôlego Que você Não É a pé Tendo velocidade de cavalos Tendo resistência de cavalos É andando no solo Oh como os patagais Os batagais do Jordão Solos pedregosos Solos com pedras vulcânicas Pontes agudas Mas ainda assim eu avanço Porque Deus não me fez Para reagir como todo mundo Para andar como todo mundo Para orar como todo mundo Para viver como todo mundo Deus não me fez Para ser a média Dos meus melhores amigos Deus não me fez Para ser o que as dez pessoas Que convivem comigo são Deus não me fez Para ser Para ter meus filhos Como os filhos dos vizinhos são Deus não me fez Para Porque todo mundo ganha O mesmo salário que eu É eu vou ter a vida Que todo mundo tem Eu conheço pessoas Que ganham o mesmo salário Que todo mundo da empresa Mas conseguiram conquistar O que ninguém conquistou Porque mesmo tendo As mesmas duas pernas Que todo mundo tem Deus não me fez Para cansar Com aqueles que correm a pé Ele me fez Para correr entre cavalos E se eu me canso Com os que estão a pé Como Eu vou correr entre cavalos Deus fala para o profeta Se você se cansa Diante dos homens Como vou colocar você Diante de batalhas espirituais Se você se cansa Com quem está No mesmo nível que você Como eu vou colocar você Num outro nível Se você perde a cabeça O equilíbrio Toda semana É uma crise Toda semana É uma irritabilidade Toda semana É uma lente de aumento Em coisas insignificantes Toda semana Toda semana Toda semana Jeremias colocando Uma lente de aumento Na força dos opositores Na força dos erros Na força da maldade É ampliando Ampliando E qual é o preço De tudo isso O preço é que você Começa a lembrar Do que tem que esquecer E esquece Do que tem que lembrar E Deus afirma para ele Olha não tem nada Que se preocupar Não tem nada Para de se revoltar Por coisas banais Para de se irar Por coisas tolas Jeremias Você está fazendo Uma tempestade Num copo d'água Se você se cansa Com quem corre a pé Eu não posso colocar você Para correr entre cavalos Se você tropeça Em solo seguro Eu não posso colocar você Para andar no Jordão Se em terra de paz Você não se sente seguro Como vou colocar você Na floresta do Jordão Eu quero encerrar dizendo Não se rebaixe Ao ponto de murmurar Por pequenas coisas Eu sei que cada um Sabe o que sente Mas é vexatório Você ver pessoas Reclamando por coisas banais É constrangedor Ver pessoas Fazendo uma tempestade Num copo d'água Colocando uma lente de aumento Naquilo que deveriam esquecer E esquecendo Do que deveriam colocar Uma lente de aumento Colocando uma lente de aumento Em bobagens E ignorando O que Deus disse Nós tínhamos que ter vergonha De nós mesmos Nós tínhamos que ter Vergonha De fazer isso A Bíblia ensina várias vezes Não tenha ansiedade Não se preocupe Deus promete provisão Herança Ele promete saúde Ele promete recursos Ele promete escape Ele promete saída Ele promete proteção E Ele só pede uma coisa Para você Olha busque O meu reino Mas se você começar A se cansar Com quem corre a pé Vai ser como Jeremias Ao invés de fazer orações A adoração Começa a fazer orações Para dizer Quando é Senhor Que vai vir a vingança Quando é Se você se cansa Com quem corre a pé Como vou colocar você Para correr entre cavalos Jeremias começa Perguntar para Deus Se não está na hora De Ele fazer a justiça Olha que coisa absurda Toma cuidado Para você não querer Errar como Jeremias Dar conselho em Deus 1 Pedro 5,6 Ele diz Portanto Esse é o teu papel É o meu papel Portanto Humilhem-se Debaixo da poderosa Mão de Deus É tipo assim Cala a boca Fica quieto Para de cansar Com coisa que você Tem resistência Para de ficar caindo Em coisa que não tem Motivo para cair Para de ficar Ampliando bobagem Para de se rebaixar Criança Criança é lindo Mas adulto Criança é ridículo Portanto Humilhem-se Debaixo da poderosa Mão de Deus Para que Ele Os exalte No devido tempo Lancem sobre Ele Toda Toda A ansiedade Porque Ele Tem cuidado De De vós Eu encerro dizendo Não se rebaixe Não se aflija Com os que correm A pé Se você se afligir No nível que está Você não está pronto Para o próximo nível É como se Deus falasse Eu te fiz para correr Entre cavalos Eu te fiz Para correr Mais rápido Mas eu não posso Te dar Mais velocidade Se no nível que está Você está com a língua Para fora Morrendo Você ainda vai ter que Atravessar grandes florestas Grandes rios No Jordão Como é que eu vou Te levar para esse nível De grandes florestas Grandes rios Se você Está caindo Em solo Que não tem nada Para cair Guarde a sua força Para o que realmente Importa Guarde a sua força Para o que realmente Importa Pois o Senhor É contigo Guarde a sua força Eu encerro Essa palavra Lendo o primeiro versículo Que li a você Guarda isso Na geladeira Da sua casa E não reclame Se a sua vida Tiver muito parada É culpa sua Porque aqui tem uma pergunta Para você Jeremias 12 5 Se você E a mente falando O novo nível de Padma De quem é a culpa Como é que você vai correr Com cavalos Se você vive Se cansando Com os homens Que andam a pé E não reclame o dia E não reclame o dia